Maluqueiro, maluquim, R2C, aumenta o som e deixa os graves bater Vila Santa Teresinha, Cornélio Procópio, 2012 na atividade Sou o rapper, quero a paz dos gueto, dos beco, a luz que ilumina na escuridão O ritmo, a poesia, declaro como profissão Eu quero, eu posso, eu sou vencedor Poeta, narrador, da alegria e da dor Dos beco estreito também tem linda flow O amor que germina, implota e floresce Doi que incomoda, enlouquece Agonia, insegurança, estrutura abalada No semblante a tristeza, o barraco de madeira Falta rango na mesa de esperança, enche o sonho Não sacia fome, desse jeito suportando a cada desafio É lindo, é bacana, é cultural Quanto dinheiro, gasto no carnaval 2012 na atividade, R2C, R2C Aí doutor, seu pesadelo voltou 2012 na atividade, R2C, R2C Aí doutor, seu pesadelo voltou Admiro os campos, os bosques Já não é como antes Por onde ando, observo a vaidade O desprezo, o olhar cego De quem não quer ver, ajudar Entre os troços, destroços, calamidades Tem remédios, tem escolas, tem alimentação Bota acesso à informação Desnecessário, tá aí, tem aos monte Pra se esbanjar, pra se esbaldar Na tela de LED, você não vai ver Que tem desamparado, precisando de você Falta geriátrica, leite e pregamim Cadeira de roda, de banho, muletas Fisioterapia, urgente, cirurgia Você não vai ver É o próprio povo que trabalha pra você É a ferramenta essencial O combustível é o sal Sem nós, você é o papel sem a caneta Não se esqueça 2012 de volta na atividade R2C, R2C Aí doutor, seu pesadelo voltou 2012 de volta na atividade R2C, R2C Aí doutor, seu pesadelo voltou R2C, 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 R